Foi em 2007 que o historiador Miguel Fernando começou a registrar tudo o que descobria sobre o passado de Maringá. Reuniu vídeos antigos da colonização do norte e noroeste do estado. Sem dúvida nenhuma, está reservado um futuro promissor à cidade caçula do norte paranaense. E o sucesso foi tanto que em 2009 o site ganhou um canal no YouTube. Já são quase 7 mil assinantes e dezenas de vídeos com imagens de fatos, locais e pessoas que marcaram a história da cidade. Em 2015, no Facebook, o projeto deu um novo salto. O caminho natural foi ganhar ainda mais espaço nas mídias. 3, 2, 1, gravando! E tem novidade chegando, você também vai poder ficar sabendo das histórias e curiosidades de Maringá aí da sua telinha. Agora é a vez da televisão. Antes, uma conversa para acertar todos os detalhes. Nós recebemos um convite da Rede Massa e a gente vai trazer agora o Maringá Histórica para dentro do Tribuna da Massa. Vocês vão poder acompanhar todas essas informações aqui na Rede Massa. Por que o passado é tão importante? Bem, porque ele é feito por tudo aquilo que ajudou a construir você. Experiências, vivências, alegrias, conquistas que devem ser transmitidas para outras gerações. Agora, imagine que bacana se pudéssemos interagir com a memória de um coletivo. Maringá Histórica. Há história em tudo o que vemos. Maringá Histórica. Há história em tudo o que vemos.